Oi gente, sou eu pela milionésima vez com a mesma roupa porque eu tô tirando lá atrás e gravando mil vídeos que eu não postei esse mês, tá bom? Então me desculpa. O vídeo de agora é pra fazer uma coisa diferente, não eu vou falar sobre livros, eu quero falar sobre o motivo de eu estar postando menos vídeos além do trabalho. Esse motivo é que eu ganhei de Natal, de mim mesma, o box do Gilmore Girls. Tava numa super promoção na Saraiva, eu tava lá passeando com o que, não quer nada, eu não posso entrar nessas lojas porque eu sempre saio de lá falida. E aí eu vi o box e eu tive que comprar. E eu comecei a assistir em março, as sete temporadas, e eu acabei agora em junho. Então eu tava devorando isso aqui e eu tava às vezes até privilegiando a série do que ler livros. Então, desculpa, tá? Ai, eu preciso muito falar sobre isso aqui porque o Gilmore Girls, primeiro que a nossa protagonista, uma das duas personagens principais, que é a Rory, vocês sabem que ela é uma exímia leitura. E, bom, quando a série começou a passar, eu tava no início da minha adolescência, né, tinha, sei lá, acho que uns 12 anos de idade, e eu assistia e eu gostava muito da personagem, eu queria muito ser como ela, acho que muitos dos booktubers aqui têm a Rory como inspiração da vida, né, uma coisa meio generalizada. Mas eu assistia a série picada, assim, eu pegava alguns episódios perdidos quando passava na televisão e eu ia assistindo, até que, sei lá, em 2009, por aí, quando eu sei quando terminou a série e eu decidi baixar todos os episódios e eu assisti tudo de uma vez só. Obviamente, os primeiros episódios eu já conhecia quase de cor salteado de tantas vezes ter assistido repetido na televisão, mas os últimos não e aí eu assisti a série e assisti-se que tudo, assim, em umas férias de janeiro, de dezembro, eu acho que eu vi, tipo, as sete temporadas em dois meses, foi uma coisa meio fenética. E foi muito bacana e eu lembro que eu tinha odiado o final da série e eu queria muito reassistir, já faz tanto tempo, né, que acabou e tal, mas aí quando eu comprei eu falei, bom, vou assistir de pouquinho em pouquinho, quando eu fui ver, tinha dias que eu assistia cinco, seis episódios, assim, nossa, foi sem controle nenhum, tá? E quando o episódio era, sabe, aqueles tristes, assim, às vezes eu ficava dias sem assistir pra poder sofrer junto com a personagem, sabe? Então, bom, quem não conhece ou quem conhece, eu vou contar mesmo assim, são sete temporadas, então, essa caixinha não é nem um pouco prática, eu detesto esse box porque ele é feito de papelão e, tipo, tudo rasga muito fácil e quem manuseia muito não é legal, tá? Vocês sabem a caixinha, são as sete temporadas, muito sucesso aqui. Cada uma delas, se não me engano, tem seis DVDs e a gente começa assistindo a história de uma mãe e uma filha que vem de uma família muito rica, só que muito tradicional, dos Estados Unidos, que são os Gilmore, e a Lorelay, que é a mãe, ela fugiu de casa com 16 anos de idade, grávida, porque ela detestava aquele estilo de vida que estava programado pra ela, que era estudar naquelas faculdades da Ivy League, né, aquelas faculdades grandonas, e se aquela mocinha toda chuchuzinha, que tem que ser apenas uma esposa, que não tem que trabalhar, que é a vida que a mãe dela leva, que é a Emily. E ela quer uma vida diferente pra ela e pra filha, então ela foge. E isso foi uma destruição, porque ela não gosta dos pais, os pais têm um problema muito sério com ela, e ela vai criar essa menina isolada, que é a Rory, num outro ambiente, numa cidadezinha desse tamanho, chamada Stars Hollow, e lá as duas vão ter uma vida muito alternativa, muito legal, com pouco dinheiro, mas com tudo que ela não teve dentro de casa, que era muito amor, muito carinho, muita atenção, muita liberdade. E é legal de que isso aqui, gente, podia ser muito livro, e é por isso que eu estou falando a respeito desse box. Não só pelas muitas indicações da Rory, de coisas legais pra lei, de grandes clássicos, mas porque isso aqui não tem cara de, sabe, de, sei lá, de quadrinhos, ou de pequenos contos, de pequenas crônicas. Isso aqui tem cara de ser aqueles romances calhamaço, sabe, estilo Vitor Hugo, de 3 mil páginas, que você lê e, sabe, chora, e dorme às 3 da manhã lendo livro no colo, assim, sabe aquelas coisas? Gente, porque é perfeito, a gente vê um núcleo pequeno de personagens, né, então a gente tem lá a mãe e a filha, os avós ali da história, uns 2 ou 3 amigos próximos, e eles vão agregando, né, outras pessoas e caminhando durante alguns anos da vida aí, que corresponde, então, uns 7, acho que de 7 a 10 anos da vida das personagens. Então seria uma grande história familiar, assim, passando por uma década, seria um grande romance, seria um grande livro, com todas as emoções e com todas as cenas fantásticas e complexidade das personagens, e é isso que eu gosto muito dessa série. Existem muitas Lorelais nesse mundo, existem muitas Worries nesse mundo, e elas são muito bem construídas, e construídas de uma maneira que elas não são exageradas, as personagens aqui, elas são críveis, elas existem, sabe, e é bonito porque elas são falhas, elas têm muitos problemas, tipo, a Lorelai, ela é uma ótima mãe, não sei com quem ela aprendeu isso, né, porque a mãe dela era terrível com ela, acho que ela aprendeu pelo oposto, né, o que não fazer, e aí ela fazia certo. Mas ela é um ser humano com muitos problemas pra se resolver, ela não teve adolescência, porque ela teve que ser mãe, então com 30 e poucos anos de idade, ela não definiu o que ela quer fazer da vida dela, sabe, ela tem um péssimo relacionamento com homens, não consegue namorar ninguém, tem trauma de casar, ela é extremamente imatura, extremamente egoísta, ela tem problemas muito sérios, enquanto que a menina, a Rory, já que a mãe é toda descabelada e perdida na vida, parece que ela tem que ser centrada e muito correta pra ver se bota o freio da mãe, então é legal você ver essa oposição, mas uma oposição que funciona, porque apesar dessa perspectiva de vida muito diferente, e futuros que elas terão muito diferentes, elas têm os mesmos valores, então a Rory, ela meio que se aproxima dos avós em relação a ser certinha, regrada, mas os valores são distintos, e essa mãe tá aí no meio, conflituando essas relações que eles terão. É muito bacana de você ver a relação que elas vão desenvolver com as pessoas ao redor, você vê os primeiros namorados da Rory, então o namorado bonitinho, aí o bad boy, aí o ricaço, e você vê a Lorelay passando na mão de um monte de gente, e aquela pessoa que ela ama a vida inteira, que é o pai da filha dela, que nunca é certo pra ela, é aquela relação de duas pessoas que se gostam, mas que o tempo nunca tá correto pra eles, eles nunca estão na mesma, sabe? Na mesma página do romance. É triste, e é muito verdade, são nossas vidas, infelizmente. E você vê ela se apaixonar pela primeira vez, pelo cara completamente errado da perspectiva dos pais dela, mas uma pessoa de valores muito parecida com o dela, que é um look, você vê desde o comecinho do germe nascendo ali, da sementinha, até o final da nossa grande história. O livro é... o livro, tá vendo? A série é linda, e podia muito bem continuar pra todo sempre, não é que nem aquele seriado tipo Smallville, que de repente ele tem que virar um super-homem e a série vai acabar, sabe? É aquele seriado que podia ser que nem ER, sabe? Que tem tipo 25 temporadas, é aquele seriado que podia ser eterno, né? E podia, pra sempre, enquanto as atrizes e os outros atores quisessem trabalhar, podia durar a vida inteira, certo? Já ouvi muitas histórias de que vão voltar, vai ter um filme, vão continuar a série, mas eu não acredito, e eu prefiro não acreditar pro meu coraçãozinho não se frustrar, entendeu? Mas é isso. E em relação ao final, né, que eu tinha ficado muito frustrada, eu fui assisti-lo de novo e eu continuei frustrada. Eu detestei. Você também detestou o final de Grumar Girls? Gente, aqui... Não faz sentido, não faz o menor sentido. Gente, se você não quer saber spoilers, aqui é o momento de você desligar o vídeo, tá? Beijo, eu vou gostar de você mesmo assim. Spoilers. Agora, presta atenção, desliga. Gente, assim, tudo bem, eu sei que o relacionamento dela com o Logan é extremamente complicado, porque ele faz parte de um universo que ela critica muito. Mas ele precisava ser tão, tipo, fica comigo e casa comigo, eu também não quero mais nada com você. Eu até entendo a decisão dele, mas o jeito que ele fez aquilo foi tão... foi uma única cena. Aí ele desapareceu. E não quero nem falar com você nunca mais. E a Rory nem sofreu, gente, quando ele não quis. Quando eles ficaram, sei lá, uma semana sem se falar enquanto eles estavam começando o romanzinho, ela encheu a cara e vomitou no chão do banheiro e ficou em crise durante uma semana. Aqui ela, ok, me formei, vou viajar, foda-se, quando eu terminei com ele, desculpa. Não fez sentido, eu achei que foi muito superficial. Parece que eles fizeram terminar a série logo em dois episódios, então tudo teve que acontecer e nada foi explicado. Achei que foi muito superficial, foi muito raso, não teve sofrimento, não teve, sabe, aquele sentimentalismo. Eu chorei, essa cena era que eu não acabava de chorar. E, de repente, pá, acabou o episódio. Como assim? Achei horrível, tá, como foi trabalhado. Eu acho que até a decisão dela não ficar com ele, ele querer ir embora e cortar relacionamentos, eu até entendo. Mas o jeito como foi mostrado foi horrível. Tanto que a cena que ele pede no casamento eu achei horroroso. Ele é cheio dos grandes gestos de chegar de helicóptero e de pular de um prédio só com um guarda-chuva na mão. E aí ele só vai pedir ele em casamento sem se ajoelhar? Na frente dos avós e achar que isso foi um puta do pedido? Ah, não gostei, achei totalmente incoerente. E também em relação a Lorelai e o Luke. Eles tiveram um término muito traumático. Que foi muito feio. A cidade inteira ficou sabendo. Ela pediu ele em casamento. Ela teve uma barraca com ele no meio da rua, terminando com ele. Ela dormiu com outro cara. Casou com o Christopher. O Luke veio chamá-la pra ir embora com as coisas no carro. Vamos fugir. E aí de repente eles dão um beijinho assim. Sabe? No meio da praça. Sem ter outra DR. Sem que ele tenha mudado. Porque ele não expressou ainda muito bem os sentimentos dele. Não gostei também. Achei superficial. Achei muito rápido. E detesto quando tem aqueles finais em que a gente tem que ver todos os personagens de novo. Sabe quando o House começa a alucinar? E aparece todos os amiguinhos do House. Todo mundo acha que ele tá morrendo. E aí começa a ressuscitar pessoas na cabeça dele. Ah, acho coxinha. Acho muito chato. Todo mundo lá falando tchau pra Rory embaixo daquela tenda. Chovendo o mundo. Ela indo embora. Ah, não gosto. Acho coxinha. Não gostei. Estragou. Por isso que eu sonho em que a série continue. Pra que esse não seja o último episódio. Porque seria péssimo se fosse. O último episódio legal é tipo How I Met Armada. Aquilo foi um episódio coerente. Muito legal. Friends. Ah, Friends era tudo coxinha, né? Então podia ter aquele último episódio. Mas isso aqui, não. Tá? Fiquei muito triste com essa última temporada. É isso. Precisava falar. Conversa comigo a respeito, tá? Porque eu não quero ser frustrada sozinha. É isso, gente. Gilmore Girls. Motivo do meu atraso de leituras por todo esse semestre. Juro que agora eu vou me livrar das séries, gente. Porque eu preciso ler. Tô muito atrasada. Olha a pilha de coisa pra ver. Então é isso. Tchau, gente.